Olá pessoal bem-vindo ao meu canal do YouTube mais um tutorial vídeo para vocês tá pessoal peguei essa placa na sucata tá bom vamos dar um talento nela mais outro positivo tá bom vou tá testando depois vai ver se vai dar vídeo e tá aqui eu tô vendo aqui que tem um tem um tem dois e tem três tem uns três capacidades do fardo aqui vamos dar um talento nessa placa tá vamos estrear aqui não tá aqui e ver se essa plaquinha volta a funcionar de boa tá aqui vamos testar ela aqui sucatinha aí né plaquinha na sucata é assim mesmo plaquinha na sucata tem de tudo pessoal se encontra tudo eu tô para pegar uma serroque aí eu tô até pensando em pegar essa placa serroque ó tá bem bem judiado capacitor bem danificado feio na foto esse aqui é um de 470 microfiles tá a gente vai ter que achar um capacitor um capacitor entende com esse daí tá bom tá bem chapa já está passando aqui na na nossa oficina é difícil difícil acho que esse capacitor aqui na oficina mas a gente acha a gente dá um jeito aqui que a gente tem que procurar a gente tem que procurar a gente dá um jeito aqui a gente tem que procurar os capacitores são bem chato eu consegui achar uma aqui ó achei um graças a deus achei um aqui no capacitor e ainda mais na cor dele que é mais difícil ainda achar aproveitar aqui vamos colocar esse capacitorzinho aqui na aqui no esquema aqui vamos deixar ele já aqui no esquema tá isso aí deixa eu só só colocar ele aqui beleza pessoal isso aí ó só obedecer na polaridade aqui tá deixa eu preciso obedecer aqui para mim não fazer nada errado um descuido você acaba danificando a placa-mãe pessoal é Option deixa vem é aqui é deixa eu tentar colocar aqui uma Deixa essa bolinha aí Por quê? Deixa essa bolinha aí Vamos pegar esse daqui agora Vamos pegar esse agora E bem esse daqui, ó E esses são os piores, né? Esses do canto aqui é piores Deixa eu ver qual é esse daqui É a mesma coisa, 470 Olha a sua situação, meu Deus Os capacitores estão bem Bem judiados Bem danificados Olha aqui, ó Tá vendo? Vamos procurar outra aqui similar dele Pra nós poder fazer essa troca Ó, já achei uma aqui, ó Maravilha Já achei uma aqui, ó Funcionando aqui, ó Bonzinho 470 470 Tá Achei um Isso aí, pessoal Isso aí Deixa eu ver se eu tenho outra aqui Já aproveito e faço uma coisa só 470 A gente já faz um vídeo funcionando Esse conserto de placa-mãe, tá? Isso aí Tem outra aqui Tem outra aí também Isso aí, pessoal Tá aí, ó Tamo aí na expectativa aqui Trazer aqui Deixar daquele jeito Só vou obedecer a polaridade aqui Só obedecendo a polaridade Desses cabecinhos aqui Ó Só obedecendo Não, 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 não Vou tirar aqui de novo Tá? Sabe por quê, pessoal? Porque aqui já tava Já tava Já não tava funcionando Aqui já tava encaixando Aqui eu vou Que eu vou ver se eu consigo Consigo Só 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 Encaixa aqui, ó Vem aqui E pronto Vem aqui E pronto Aqui Essa O que a gente Coisa A gente tenta de novo Pode perder o foco Aqui não Do Pode perder o foco Aqui de jeito Não pode perder o foco Concentrar aqui Direitinho Joga um pouquinho de Joga um pouquinho Aqui de Tá? Aqui a gente Ó Ó, pessoal Tá vendo? Como ele encaixa Certinho aqui Não tem nem como errar Aqui, ó Um pouquinho de pasta Aqui Isso, ó Isso, ó Tá vendo aí? Tem mais um Tem mais um aqui, ó Ó Tem mais outro aqui, ó Tá vendo? Mais outro Tá bem Esse lado Aqui, ó Tá vendo? Bem esse ladinho Aqui Ó Tá vendo? Ó Viu aí, pessoal? Como tá aí Também 470 Eu faço Tem um aqui Um de 10 volts Aqui, pessoal Mas Eu Não vou arriscar Por enquanto Vou tentar achar outra aqui De 470 Porque aí Eu já Eu consigo Fechar esse vídeo Aí Já Já Consegui Já consertar Essas placas Tá bom? A gente consegue Fortalecer E aí Deixa eu ver aqui Se eu tenho Outro Gosto muito Trabalhar com placa A gente pega Aquele jeito, né? Achei uma aqui, ó Esse sim 470 Microfalti Certo? Tá aí, ó Perfeito Tá do jeito Que eu quero Vou aproveitar Aqui Dar uma limpadinha Aqui, ó Porque até Com o pincel Aqui Os capacitores Ficam Vivos Pra pegar, né? Vou obedecer A polaridade E vamos já Finalizar aqui, ó Entendeu, ó Vem, pessoal Como tá aqui O esquema Aqui de tudo Você vem aqui, ó Ó Ó Tá vendo? Você vem E só dá uma 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 ajeitada Aqui, ó Pronto Mais nada Que fazer Uma coisa melhor Você pega aqui Um Um pouquinho De álcool Não precisa Ter aquele Acesso Você não precisa Aquela quantidade Sabe? Ai Esparramar tudo Não faça isso não Faça essa loucura Um pincelzinho Aqui, ó Beleza? Nosso objetivo É trazer Vira As placas, né? Consertar a placa Mãe E fazer Funcionar Entendeu? Bom Deixa eu só Desligar aqui O meu Carrinho de soda Aqui, né? Porque É muito guerreiro Esse ferro de soda Esse ferro de soda Aqui é da Ikari Tá bom, pessoal? É da Ikari Esse ferro de soda Da Ikari Power 80 Muito bom Muito bom Muito bom Esse aqui, viu? Eu vou ter vindo com ele aí, ó Nunca me deixou na mão, não Guerreiro Deixa eu ver se eu tenho Uma memória aqui Pra não Envendar Essa placa Tá bom Deixa eu pegar aqui Liga na placa Liga na placa Liga na placa Não, vamos deixar Esse vídeo mais bonito, né? Vou ligar uma placa Mãe Sem colocar um cooler Vamos ver aqui Vamos ver Esse mundo colorido E como que vai funcionar Essa placa Mais outra placa Da positiva Tá? Então a gente Vamos ligar ela Isso aí Ai, cansei Pô Pessoal Espero que tenham gostado Desse vídeo Se inscrevam no canal Mais uma placa Consertada E até a próxima Pessoal Muito obrigado Membro de coração Até a próxima Tchau 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 Obrigado.